Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dirigir manuseando telefone celular pode aumentar em até 400% as chances de acidentes. O balanço do trânsito nas estradas paraenses. Comerciantes e Norte Energia discute o comércio local em Altamira. A mudança de hábitos dos veranistas, os cuidados com as crianças nas piscinas. A paróquia de Santa Maria Gorete, no bairro do Guamá, está ajudando os desabrigados do incêndio. E as homenagens a São Cristóvão. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a República de Emaús. Hoje é terça-feira, 25 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre comportamento. A ansiedade de estar conectado, interagindo com outras pessoas, leva muitos a perderem a percepção da segurança e ainda colocam a vida de outras pessoas em perigo. Como exemplo, motoristas que dirigem manuseando celular, quer falando ou digitando mensagens de texto. Uma pesquisa realizada por uma universidade americana diz que dirigir manuseando telefone celular pode aumentar em até 400% as chances de acidentes. Aqui no Pará, as punições estão mais rigorosas e variam entre atender o celular e passar mensagem de texto. Pesquisas norte-americanas apontam que o motorista perde cerca de 5 segundos de atenção ao desviar seu olhar para ler a mensagem no aparelho. A falta de atenção pode causar acidentes graves. No mês das férias, principalmente, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará realiza uma intensa campanha. Aproveitando, inclusive, a Operação Verão para realmente alertar do uso inadequado do celular. Tanto para a pessoa que usa falando, também quanto a questão do manuseio, a utilização de redes sociais, mensagens de texto. Que, segundo estudos, a pessoa perde a sua distração, tanto ao falar quanto manusear o celular. Quando ele manuseia, é muito mais demorado a questão da falta de atenção. Ele tira a visão, ele baixa a vista, enfim, ele vai olhar para o aparelho, para o celular e pode vir a gerar um grave acidente. Não é à toa que o governo federal editou norma no final do ano passado, além de dividir as condutas, falar ao celular e também manusear, ele agravou as penalidades, as multas. De acordo com o seguro DPVAT, pago em casos de morte ou invalidez, são registrados cerca de 1,3 milhão de acidentes por ano relacionados ao uso do celular. Os dados também mostram que 80% dos motoristas admitem que utilizam o aparelho ou outras tecnologias que geram distração enquanto dirigem. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais utiliza smartphones, redes sociais, editor de texto no celular. E estão preocupados com isso, senão o legislador criou essa obrigatoriedade, digamos, esse agravamento dessas punições. Segundo estudos de institutos americanos, a pessoa que passa a utilizar o celular para passar textos, ela perde de 3, 5, 7 segundos, dependendo do texto que ela for editar, mandar mensagem. E isso no trânsito pode ser fatal. Você perder 1, 2 segundos, já é muito grave, imagine 3, 7, 10 segundos, você baixa a cabeça, você olha para o aparelho e o veículo em movimento, em linha reta, 50, 60 por hora, numa curva ou algo nesse sentido. Então, de repente, pode acontecer um problema, um cachorrinho correr na rua, uma criança, um carro na frente parar bruscamente, você pode vir a causar um grave acidente. Dados de uma pesquisa realizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária apontam que 98% dos acidentes de trânsito são causados por erro ou negligência humana. Em primeiro lugar no ranking, está a prática de fazer ligações ou mandar mensagens enquanto dirige. De acordo com o DETRAN, as punições refletem uma realidade social. O processo legislativo, não só o de trânsito, mas como os demais, ele nada mais é do que um reflexo do comportamento da sociedade. Se o Brasil, ele tinha uma legislação de trânsito e não se viu realmente a mudança de comportamento, o brasileiro é preocupado com fatores como segurança, sua e de terceiros, os legisladores, baseado nas estatísticas, no número de vendo avançar, acabaram por editar normas mais duras, digamos, nesse caso do celular, era uma falha, vamos dizer assim, que só tinha a expressão, uma lacuna, melhor dizendo, só tinha a questão de falar o celular. Então não tinha como um agente de trânsito fazer, digamos, alguém que estivesse manuseando o celular para uma mensagem de texto. Então realmente é uma evolução da legislação baseada, nada mais nada menos do que o comportamento do brasileiro do condutor. E agora vamos continuar a falar de trânsito nas estradas paraenses. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante a Operação Férias Escolares, de sexta-feira até domingo, foram registrados 10 acidentes de trânsito nas rodovias federais aqui no Pará, que resultaram em 10 pessoas feridas e uma morta. Dos 10 acidentes registrados, 6 ocorreram na rodovia BR-316. Dos acidentes deste período, 9 foram provocados pela falta de atenção dos condutores. Também foram emitidas 620 notificações de infrações de trânsito. Somadas a captura de 479 imagens pelo radar, 11 carteiras de habilitação foram recolhidas e 7 veículos retidos. Com a realização de 578 testes de alcoolemia, 16 condutores foram autuados por estarem conduzindo sob efeito de bebida alcoólica e 3 foram detidos por apresentarem concentração de álcool no sangue, considerada crime de trânsito. A Polícia Federal está nas ruas desde as primeiras horas desta terça-feira para cumprir a segunda fase da Operação Glasnost, que investiga a exploração sexual de crianças e o compartilhamento de pornografia infantil na internet. A ação cumpre mandados em 51 cidades de 14 estados brasileiros. Foram expedidos 3 mandados de prisão preventiva, 72 de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva. No início da manhã, 11 pessoas tinham sido presas, sendo 8 em flagrante e 3 preventivamente. As preventivas foram cumpridas em Paranapanema e Guarujá, em São Paulo e Santarém, aqui no Pará. E segundo a Polícia Federal, a investigação teve como base o monitoramento de um site russo utilizado como uma espécie de ponto de encontro de pedófilos do mundo todo. Os investigados produziam e armazenavam fotos e vídeos de crianças e adolescentes. As ordens judiciais estão sendo cumpridas no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Sergipe. E vamos falar de temperatura. Enquanto as regiões sul e sudeste registram temperaturas baixíssimas, aqui no Pará o calor está acima do normal. As altas temperaturas e a sensação térmica são ainda pior para quem anda de ônibus. Está quente. A frase é uma das mais faladas pelo belenense neste mês de julho. E não é à toa. Belém vive o verão mais quente dos últimos 10 anos. Seu juvenal, que trabalha há 15 como cobrador, não se lembra de outro verão assim. Pode, se aguentar é só para essa janela mesmo aqui, só o que pode pegar esse vento de fora. De outra maneira não existe. Está quente nas ruas, dentro de casa e está mais ainda dentro do ônibus. Principalmente se só tiver lugar disponível no lado que bate o sol. Horrível, na verdade, né? Eu moro na Nindeua, tenho que fazer esse trajeto todos os dias, né? De vir de lá para cá. E sempre esse horário é muito complicado. Sol quente, muito quente, né? Às vezes, quando a gente está em pé, ainda piora a situação. Paraense, que é paraense, tenta ver qual é o lado do sol para sentar, né? Não ficar no sol. Mas quando não dá, às vezes, o ônibus também está lotado. Fica em pé, tenta pegar uma sombra, mas é assim. A capital paraense, famosa pela chuva da tarde, não tem visto tanta chuva assim ultimamente. O fenômeno faz falta para quem espera um clima mais agradável. Porém, quando se está dentro do ônibus, é melhor nem chover. Quando chove, fica pior, né? Tem que fechar o coletivo e aí a gente fica praticamente dentro de um forno. Para quem depende do transporte público em Belém, o calor é inevitável. O jeito é criar mecanismos para aliviar a quintura. É difícil com esse calor de Belém, mas eu tento utilizar roupas mais confortáveis. Também beber bastante água, né? Líquido. E enfrentar esse calor assim mesmo, né? Abrir a janela para circular um vento. Quando chove, fica mais complicado, né? Porque aqui na sociedade chove bastante, mas tentar se adaptar, às vezes, com papelzinho para se abanar no ônibus. Enfim, criar estratégia nesse calor. Tem que só sentar, esperar o trajeto todo e ir rezando para o sol não bater na gente. Foi aberta hoje pela manhã a 44ª edição da Grande Coleta de Emaús. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o trabalho do movimento de Emaús e sobre as novidades para a próxima edição da Grande Coleta. Caroline Guimarães conversa com José Maria, coordenador de sustentabilidade do movimento. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Nós vamos falar desse momento que mobiliza tanta gente no mês de setembro, todos os anos. E para falar sobre a Grande Coleta de Emaús, está aqui ao meu lado o Sr. José Maria. Ele é da Coordenação de Sustentabilidade do movimento de Emaús. Muito obrigada, José Maria, por estar aqui conosco. O lançamento dessa edição da Grande Coleta de Emaús aconteceu hoje. Como é que foi esse momento? Sim. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de nós estarmos aqui falando do movimento de Emaús. E, como você disse, hoje foi o lançamento e nós demos o pontapé inicial. Chamamos a nossa comunidade, participou, parceiros participaram com a gente. E nós podemos, oficialmente, iniciar nossos trabalhos, né? Dizendo para a população que nós estamos nos preparando para interagir para, no mês de setembro, no último domingo de setembro, já iniciarmos esse relacionamento legal com a sociedade que participa muito e contribui com o movimento de Emaús, que é uma instituição voltada para a causa da criança e da adolescência. Isso é verdade, né? A gente acompanha a coleta de Emaús todos os anos e a gente percebe que tem muita gente que, muitas vezes, guarda aquele material em casa só esperando essa data, só esperando a data dessa grande coleta. Queria que você explicasse para as pessoas de casa o que é que pode ser doado e como fazer essa doação. Tá. A gente costuma dizer o seguinte, que você pode doar tudo aquilo que pode ter um segundo ciclo de vida, que pode uma outra família pode estar utilizando de forma digna, né? E que a gente possa... nós reaproveitamos esse material e o que a gente não consegue reaproveitar, nós reciclamos, que são a parte metálica, a parte de plástico, a parte de ferro, tá? E para a pessoa poder participar, ela pode, ao longo do ano, guardando aquelas roupas, né? Que não dão mais, que os filhos cresceram, sapato, móveis, qualquer tipo de objeto que outra pessoa possa utilizar. E pode ligar para a gente, né? Ao longo do ano e, dependendo do bairro, nós vamos depois divulgar os... São oito bairros, recortes de bairros que nós vamos estar visitando e aqueles bairros que nós não formos, que nós não tivermos possibilidade, a logística, que a gente chama, né? Ao longo do ano, a gente vai estar disponibilizando as visitas nos domicílios e empresas também, né? Muitas empresas fazem doação para a gente. Muito bem. E qual a importância desse trabalho, do movimento de Emmaus, para a sociedade de uma forma geral? Quer dizer, para onde vai esse material coletado nesse evento da grande coleta e de que forma que ele é utilizado? Tá. A importância da participação da sociedade é altamente relevante, porque o movimento de Emmaus, ele é uma expressão da adesão da sociedade à causa da criança e adolescente, né? Então, o movimento de Emmaus é uma ferramenta, é um instrumento para que a sociedade cumpra com a sua responsabilidade com relação a essa questão toda, né? Das crianças, dos jovens em situação de risco. Então, essa é a importância, é você quer participar de alguma causa, quer ser solidário, o Emmaus, ele te dá essa abertura, né? E a questão prática dos objetos que nós recolhemos, né? Nós reaproveitamos, como eu falei, fazemos, nós chamamos de feira de Emmaus, né? O pessoal conhece por bazar, de outra forma, né? Nós colocamos preços módicos e a comunidade que não tem condições de adquirir objetos numa loja com preços, né? Mais elevados, um pouquinho, pode encontrar lá. Então, são pessoas que vão lá e adquirem sapatos, móveis, geladeiras, fogões e adquirem essa dignidade utilizando e o recurso é todo usado no custeio dos projetos nossos, né? Quais são os projetos? Nós temos a socialização, que nós chamamos, que é a entrada das crianças, né? A partir de oito anos, mais ou menos. Nós temos os grupos de musicalização, de futebol, de teatro, né? Nós temos a parte, para os adolescentes, já que é a parte de profissionalização, nós temos o adolescente aprendiz. E nós temos também um projeto chamado Centro de Recondicionamento de Computadores. Nós também trabalhamos a questão da profissionalização. E temos também o centro, o SEDEC, que é o Centro de Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes, que trabalha essa parte mais da questão da violação de direitos, questão da exploração do trabalho infantil e todas essas questões um pouco mais complicadas, né? Que interessante. É interessante a gente pensar, né, que uma coisinha nossa que está ali em casa, guardada, pode mudar tanto assim a vida de uma pessoa, né? E a grande coleta, ela conta não só com a solidariedade das pessoas que doam esses objetos, como das pessoas que doam o seu tempo para se voluntariar, para fazer essa coleta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do voluntariado. Tá. Com relação à campanha, né, nós vamos movimentar esse ano cerca de 800 voluntários, né? São as pessoas que vão nos caminhões, são as pessoas que ficam lá no apoio, lá na nossa base, né? No galpão, no espaço nosso, né? A parte da cozinha, que tem o restaurante, tem as pessoas que descarregam o caminhão. Então, nós vamos movimentar cerca de 800 voluntários. Mas, ao longo do ano também, nós acolhemos voluntários, seja na habilidade dele que for, um psicólogo, né? Um assistente social, uma pessoa que saiba consertar aparelho eletrônico, qualquer pessoa que tenha uma habilidade e tenha a disponibilidade de doar o seu tempo para nós e acredite que possa fazer a mudança, nós agradecemos a participação. É muito importante. E como é que as pessoas podem se voluntariar? Podem conhecer um pouquinho mais sobre o movimento? É. Nós, durante a... as pessoas, nesse momento, nós estamos com as inscrições abertas para as pessoas participarem da grande coleta, né? Lá na nossa sede, na rua Yamada, número 17, de 8 até às 5 horas, mais ou menos. E podem estar nos visitando fazendo sua inscrição. E quais são os bairros por onde esses caminhões das coletas passarão para que as pessoas possam começar a se organizar? Tá. Os bairros que nós vamos... deixa eu olhar aqui, é na minha cola. São mais ou menos oito bairros. Isso é o bairro do Coqueiro, ali os conjuntos Maguari, Satélite, Pedro Teixeira, uma parte do distrito de Coraci, uma parte da Marambaia, que são os conjuntos Gleba, as Glebas, né? O Médici 1, Euclides Figueiredo e Mendara, uma parte do bairro do Marco, uma parte do bairro da Pedreira, São Brás, Souza, que é o conjunto... os conjuntos Costa e Silva, Império Amazônico, o conjunto Tapajós, ali no Tapanã, Telégrafo e Valdecans, que são os conjuntos Providência e Marex. Isso. Ou seja, é uma grande movimentação mesmo, né? Porque são bairros extensos. Isso. E quem não... o bairro que não foi contemplado, mas a pessoa quiser, pode ir nesses bairros mais próximos para fazer a sua doação também, que é muito importante. Sim, com certeza. E ao longo do ano, como eu falei, pode estar ligando para nós. Posso dar o número? Pode. É no 41-410457 e está agendando uma visita do nosso caminhão, um caminhão conhecido do Emaús, né? E a gente faz... nós fazemos um agendamento e... e estamos lá recolhendo essa doação e agradecendo esse gesto e solidariedade das pessoas que querem contribuir e participar dessa causa. Ou seja, não há motivo para não ser solidário, né? Oportunidades têm inúmeras, na verdade. Muito obrigada, Sr. José Maria, por estar aqui conosco. Parabéns também pelo seu trabalho no Movimento de Emaús. E para todos que fazem o Movimento de Emaús também, os nossos parabéns, porque é um movimento tão importante, né? Que assume tanta importância. A gente conversa muitas vezes com jovens que participam do movimento e vê a mudança que Emaús tem na vida deles. Muito obrigada. Obrigado também. E se vocês de casa quiserem sugerir temas para as nossas entrevistas, pode enviar mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na sua tela. Nós ficamos aguardando aqui a sua participação. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Carolina. Obrigado, José Maria. E sucesso na coleta de Emaús. Um estudo de demarcação para definir os trechos onde será permitida a tracação de embarcações inicia hoje na Vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará. O objetivo é regulamentar os pontos específicos para essas atracações de embarcações motorizadas e não motorizadas e assim melhorar o aspecto visual da frente da Vila Balneária. As secretarias municipais envolvidas no processo de reordenamento na Vila Balneária desenvolverão, em conjunto, um projeto de lei que vise estabelecer os limites de ordenamento, sanções administrativas para as embarcações que não estiverem cumprindo a lei e multa em caso de descumprimento. Os comerciantes dos reassentamentos de Altamira se reuniram para discutir ações de denúncia contra a notificação da Norte Energia que estabeleceu o prazo de 30 dias para que os comércios fiquem prontos e comecem a funcionar. Para os comerciantes, a decisão da empresa não levou em conta a situação socioeconômica das famílias atingidas. Eva é proprietária deste comércio que fica aqui no reassentamento São Joaquim Com a obra incompleta por falta de dinheiro, a comerciante se preocupa em perder o terreno. Ela disse que a Norte Energia deu um prazo de seis meses para que ela terminasse o estabelecimento comercial e já se passaram três meses e a obra está parada. Fica difícil porque eles dão agora 30 dias e o meu foi, assinei o contrato de seis meses, né, e está com três meses e falaram 30 dias, não tem como. Ainda mais que a gente está desempregada agora, eu sou do churrasquinho, né, com a lanchonete, eu vendo um pouco à noite, né, tem dia que dá, tem dia que não dá e o que eu estou tirando, eu estou pagando pedreiro e comprando cimento também. Aí sem trabalhar também, sem condição e eu estou batalhando, mas com 30 dias não tem, fico com medo, né, de perder também, que eles falaram que a gente perde, não tem. Dona Vilma também se preocupa. O caso dela é um pouco mais complicado. Ela e todos os outros comerciantes pagam um valor anual para a Norte Energia pelo terreno onde o comércio será construído. O problema é que Dona Vilma teria sido informada por um funcionário da empresa que o terreno onde ela pretende construir o estabelecimento comercial teria sido entregue a outra pessoa. No sistema de cadastro, o local está em nome da atingida. As obras ainda não iniciaram e a comerciante disse ter medo de perder o terreno por causa dessa confusão. Quando eu fiz o cadastro desse terreno todo, aí eles me falaram, era meu, era meu, e eu sinto que era meu. Aí, quando é agora, depois o Denis veio comigo, né, aí ele falou que não era meu, que estava vendido para outro, né. Aí eu falei, mas aqui também ninguém constrói, porque você disse que é meu, assinei o contrato, tudo é meu, e é meu, é meu. Aí ele falou assim, não, se a senhora quiser a gente está em outro lugar, aqui por perto, mas esse aqui já tem dono, a gente já vendeu, está pagando. Aí, quando é agora, eles vêm comigo, fala assim, e aí, dona Vila, uma senhora já construiu, eu disse, eu construí aqui. Ele disse, não, porque a gente está procurando esse do lado, que é seu, que está no seu nome. Aí eu não entendi nada, eu fico pensando assim, eu fico correndo risco de perder, né. O prazo estabelecido pela Nostra Energia foi pauta da reunião da Associação de Moradores do Reassentamento de Atobá. Segundo a presidente, o projeto inicial previa que os terrenos para a construção de estabelecimentos comerciais seriam doados aos comerciantes atingidos e não havia prazos estabelecidos para que os comércios começassem a funcionar. No início, houve toda uma apresentação do que seria o reassentamento para nós, né. E no auge da mudança, a Nostra Energia apresentou para os comerciantes atingidos, né, que teriam a opção de reconstruir a sua atividade comercial, né, de recompôs a sua atividade comercial no assentamento. E logo no auge da mudança, né, nós ficamos sabendo que a Nostra Energia não iria entregar os lojos comerciais para as pessoas que eram atingidas pela barragem, né, mas iriam entregar esses terrenos comerciais para as pessoas acima da cota 100. Fizemos uma luta, né, e para nós foi uma conquista que nós conseguimos mudar o critério, né, que a Nostra Energia colocava, né, que era acima da cota 100, e nós conseguimos com que esse critério também atendesse a população que fosse diretamente atingida pela barragem Belo Monte, os comerciantes atingidos, né. Agora, segundo a FAJA, além dos comerciantes ter que pagar pelos terrenos, a Nostra Energia teria imposto novas regras ao comodato, estabelecendo prazos de construção e funcionamento. A partir daí foi se criado um acordo, né, dentro da Casa de Governo, da Governo Federal, Nostra Energia, e nós, atingidos por barragens organizados no MAB, né, fizemos várias reuniões, foi um ano e quatro meses de reuniões, né, fazendo esse processo, né, ajudando a construir o comodato, e depois a Nostra Energia fez o comodato do jeito que ela quis, né, nós ajudamos a construir os critérios, mas ela não aceitou os nossos critérios, ela colocou o critério que ela quis colocar, né, no comodato. E aí, a gente foi, nós fomos, muita gente foi feita, né, foi feita a inscrição, recebeu o terreno comodato, e agora a Nostra Energia vem dizendo que vem informando para os moradores, né, em forma de notificação também, que vão retomar novamente esses terrenos comerciais das pessoas que ainda não construíram, né, e das pessoas que construíram, mas ainda não está fazendo atividade comercial. Ainda segundo a AFAG, a recomposição da atividade comercial está prevista no PBA, e a decisão da empresa não teria levado em conta a situação econômica das famílias. A maior parte desses comerciantes, eles não colocaram, uma boa parte que não colocaram ainda essa atividade para funcionar, não é porque não quer, é porque não tem condições, né, a população está desempregada, não tem emprego no município, né, o povo está passando necessidade de desassentamento. Caso não haja negociação com a Nostra Energia, os comerciantes atingidos disseram que levarão o caso ao Ministério Público. Nós vamos levar essas demandas ao Ministério Público, onde for preciso levar, né, já tivemos a conversa com a Defensoria Pública da União, né, a ideia é que a gente possa recorrer em relação a essa questão do comodato. E a Nostra Energia informou em nota que está estudando a questão e avaliando a possibilidade de nova extensão do prazo para que os estabelecimentos comerciais possam se estabelecer de fato e tão logo seja concluída tal avaliação, a comunidade interessada será chamada para debatê-la de forma a se chegar a uma solução de entendimento. A Casa da Moeda retomou na manhã de ontem a confecção de passaportes após o serviço ter ficado quase um mês suspenso por restrição orçamentária. Em nota, a Casa da Moeda, que já havia recebido os arquivos com os dados pessoais de quem solicitou o documento em meio ao período em que a emissão de passaportes estava interrompida. No mesmo comunicado, o órgão responsável pela confecção dos passaportes afirmou ainda que vai trabalhar intensamente para regularizar o mais rápido possível a emissão do documento. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição as mudanças de hábitos dos veranistas os cuidados com as crianças nas piscinas. E a paróquia Santa Maria Gorete, no bairro do Guamá, está ajudando os desabrigados do incêndio. As homenagens a São Cristóvão. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar sobre o veraneio. A temporada de veraneio no Pará está apresentando um comportamento diferente dos últimos anos. Os turistas se programam para viajar nos últimos finais de semana de férias. Destinos como Salinópolis, Marudá e Algodual são alguns com maior registro de hospedagem neste mês. Já a capital paraense recebe turistas que vêm do interior do estado. Esse casal de belenenses resolveu se hospedar dentro da própria cidade. A opção foi por lazer, sem o agito da época. Aqui na verdade é mais tranquilo, embora tenha a estrutura em outros lugares, mas aqui também tem toda a estrutura que teria em Mosqueiro, em Salinas, mas com uma tranquilidade maior. Neste hotel que fica na beira do rio em Belém, a prática é comum entre aqueles que ficam na capital durante as férias. Muitas pessoas de Belém se dirigem para o interior, para as praias e tudo mais, mas a cidade recebe muitas outras pessoas também desses interiores que vêm para cá, fazem um movimento inverso. A gente percebe pela placa dos veículos, pelas pessoas que se hospedam e também de outros estados. Nós temos gente aqui no hotel de São Paulo, do Rio, lá está muito frio e algumas pessoas desses interiores mais próximos aqui, como Barcarina, Castanhal, Marabá, Santarém. Já a família do seu Mário optou por usar as dependências do hotel somente por um dia. É mais válido para a gente, nós moramos aqui perto, e um local muito prazeroso aqui, é uma opção, eu preferi fugir dessa loucura do trânsito, a volta sempre é complicada nessa BR, ir para qualquer lugar. Bom para as crianças, que mesmo ficando na cidade, podem curtir as férias com tudo que se tem direito. Eu já passei de barco, eu já fui viajar com meus avós, com a minha mãe, e agora eu estou aqui. Porque aqui tem uma vista linda e dá para brincar. Se hospedar dentro da cidade é uma forma de sair da rotina. De quinta a domingo, começa o movimento. O proprietário do hotel acredita que serviços, como piscina e atividades de lazer, são os que mais atraem o público. É um mês que a gente também oferece alguns mimos aos clientes, para que eles realmente se sintam em casa, aqui e tudo, e com a família a gente percebe a presença também de muitas crianças, em razão das férias escolares e tudo mais. Para o hóspede, há outro atrativo especial. O fato de nem precisar ir para balneários para apreciar a natureza. Não pode nunca deixar de ver essa coisa linda que é esse mar, que é o nosso rio, mas que se torna mar, e de ver essa vista brilhante e esse sol maravilhoso também. Olá, sou a Major Vivian, do Corpo de Bombeiros, e a minha dica de segurança para hoje é segurança nas estradas. A você que vai pegar a estrada para ir curtir o final de semana, verifique sempre as condições de segurança do seu carro. Na dúvida, faça uma revisão. Ao transportar crianças, transporte-as no local adequado. E também aos motoqueiros, sempre que for utilizar a estrada ou as ruas, coloque o seu capacete. Quando fizer uma ultrapassagem, faça ultrapassagem com segurança. E o mais importante, se dirigir, não beba. Essa foi a minha dica. As inscrições para a edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil FIES começam hoje, segundo o Ministério da Educação, serão oferecidas 75 mil contratos de financiamento de cursos de ensino superior em faculdades particulares. As inscrições podem ser feitas no site do FIES até esta sexta-feira. O Ministério da Educação divulgou em uma página a lista de instituições participantes no site www.cisfiestportal.mec.gov.br. Julho é mês de descanso e de gastar energia das crianças. Muitos pais optam por levar os pequenos para as piscinas, mas é necessário ter alguns cuidados. O Corpo de Bombeiros dá algumas orientações. Energia é o que elas têm de sobra, mas criança na piscina, além de diversão, é sinônimo de atenção. Para orientar os responsáveis, o subtenente Delgado do Corpo de Bombeiros veio para esse condomínio. Nossa primeira dica é sobre ralos das piscinas. Verificar também o ralo da piscina, tendo em vista que crianças femininas têm cabelo comprido e podem engatar nos ralos da piscina e causar algum acidente. Outra dica importante e válida para todas as ocasiões é o uso do protetor solar. Vamos ter cuidado em passar o protetor solar nas crianças, tendo em vista que o sol está muito forte e pode causar um câncer de pé, de uma insolação no seu filho. As crianças também costumam usar boias. Para elas, atenção! Na verdade, os pais têm que estar de olho nos seus filhos porque essas boias, a maioria das vezes, elas não têm uma segurança total. E a criança, quando está brincando ali na piscina, fazendo movimentos bruscos, pode vir a cair dessa boia, sair dessa boia. Se for uma criança muito pequena, não conseguir voltar para essa boia e assim vai causar um afogamento nessa criança. O ideal seria que a criança esteja na boia, mas os seus pais estejam próximos ali das crianças para que qualquer situação possa imediatamente retirar a criança do meio líquido e assim evitar o acidente de afogamento. Um acidente comum nas piscinas é o corte por lajotas quebradas. Porque uma lajota quebrada pode vir causar um corte no pé do seu filho, escadas danificadas na borda da piscina e pode vir a ocasionar um acidente grave com a sua criança. Esse golfinho que jogam água, geralmente estão sugando água de algum lugar. Então você tem que ter cuidado com o cabelo da sua filha nesse ralo que pode vir a sugar o cabelo da sua filha e a sua filha ficar presa ali e vir a se afogar. Uma dica importante para quem for aos clubes é observar a sinalização das piscinas. Muito importante falar sobre as placas de sinalizações. Na piscina você tem que ter placas de sinalizações falando a respeito de idade, que a criança pode entrar ou não na piscina, sob peso. Tem que ter um certo cuidado com as lajotas antiderrapantes, se elas são apropriadas para estar na borda da piscina. A grade de segurança da piscina é muito importante para que evite que crianças menores possam entrar na piscina maior. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em São Caetano de Odivelas, nordeste paraense, o dia amanhece ensolarado e não há previsão de chuvas ao longo do dia. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar a 34. No município de Óbidos, oeste do Pará, a previsão é de sol forte durante todo o dia e sem chuva. Os termômetros variam entre 25 a 33 graus. E em Lábrea, no estado do Amazonas, o sol aparece durante todo o dia e não há previsões de chuva para a área. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 36. A paróquia de Santa Maria Gorete, no bairro do Guamá, aqui em Belém, está ajudando os desabrigados do incêndio que atingiu 10 casas na manhã do último sábado no mesmo bairro. As doações, principalmente de alimentos não perecíveis, podem ser enviados à associação da paróquia. Na verdade, o apelo maior não é tanto por roupa, que graças a Deus as roupas chegaram bastante, mas é por mantimentos, material de higiene pessoal, alguns utensílios, que é o que todo mundo está precisando que com esse incêndio acabamos perdendo tudo. Então, o apelo é que quem puder doar, fazer esse tipo de doação, trazer até a paróquia de Santa Maria Gorete, aqui no Guamá, que vai estar ajudando muito essas pessoas que perderam tudo. Hoje, tem gente que só estava com um par de roupa, ganhou roupa, está ganhando alimento, mas ainda é pouco. Quem puder ajudar um pouquinho mais, só vem aqui à paróquia, que será muito bem-vindo e muito agradecido. Assim como Sidney, outras 17 pessoas, que perderam tudo no incêndio do último sábado, precisam de doações. Destas, 10 perderam as casas e moram com amigos, enquanto duas famílias estão abrigadas no salão paroquial da igreja. As famílias estão recebendo doações por meio de uma campanha criada pela Prefeitura de Belém, por meio da FUNPAPA e também através da paróquia Santa Maria Gorete. Nós estamos pedindo, a pedido de Dom Alberto também, as pessoas que desejam ajudar a nossa paróquia e as pessoas que perderam tudo nesse incêndio, alguma doação de alimento ou de roupa, até mesmo eletrodoméstico também, que possa ajudar essas famílias que perderam tudo nesse incêndio. A Associação das Obras Sociais da Paróquia Santa Maria Gorete fica localizada na passagem São Cristóvão, número 23, bairro do Guamá. Hoje o dia é dedicado a São Cristóvão, uma das devoções mais antigas e populares da Igreja Católica. O santo que ajudava a transportar viajantes é conhecido como padroeiro dos motoristas e aqui em Belém recebe as homenagens dos taxistas. Na capital paraense, a devoção começou no ano de 1913, quando a imagem peregrina foi trazida de Portugal. Imagem essa que até hoje é usada nas procissões deste dia 24 de julho. São Cristóvão transportava as pessoas no próprio ombro ou puxando as barcaças, né? Então, por isso que ele se caracterizou como o protetor dos motoristas. E a gente vem tentando manter a tradição para que ela, hoje o Sindicato dos Taxistas tenha o SESCENAT também que dá apoio. O senhor Mário Martins continua dando apoio também para nós e tudo. E para que a gente não perca a motivação de continuar. Enquanto a gente estiver respirando, a gente não vai esquecer o São Cristóvão, porque eu o tenho como um santo poderoso, um santo muito forte, que as coisas que a gente pede sempre, ele nos ajuda. O santo é popularmente conhecido como o protetor dos viajantes, dos motoristas e dos condutores que transportam outras pessoas. Antes de alguma viagem, é costume pedir para ele proteção. Na rotina de muitos taxistas, é comum rogar por São Cristóvão. Hoje as dificuldades, elas são muitas. Eu preciso de um projeto de lei para aprovar na Câmara. Aí eu digo, ô, meu senhor Cristóvão, me ajude. Eu precisava, a gente precisava construir o nosso centro recreativo. Pô, meu senhor Cristóvão, me ajude. E de repente as coisas aconteceram, de repente as coisas foram surgindo, sabe assim, do inesperado. Eu cheguei em um momento que eu tinha um... Eu tinha força de expressão da entidade, eu tinha um terreno ali na Lomas que eu não estava nem pensando. De repente o cara chega e me procura. Era complicado, tinha coisas de documento e tudo. Mas de repente o cara me pagou o dinheiro que eu digo, poxa, agora eu começo. Depois eu cheguei na hora e eu precisava de fazer a piscina. E eu não tinha dinheiro. E o banco não financia para a entidade sindical. Aí, poxa, de repente chega uma empresária e me oferece o dinheiro que eu precisava. Entendeu? Então a gente tem que, de qualquer maneira, numa situação dessa, colocar que foi o Santinho que me ajudou, entendeu? Em Belém, os taxistas fazem parte da homenagem ao Dia do Santo. Após missa celebrada pela manhã, eles acompanham a imagem em Romarias de Carros pelas ruas de Belém. Neste ano, são muitos os pedidos a se fazer para o Santo. Que Deus ilumine essas pessoas que hoje estão no poder para que eles esqueçam a corrupção e pensem mais nas pessoas e no próprio país para que a gente possa ter esperança de poder educar e sustentar a família da gente com dias melhores, que a gente possa trabalhar em paz e chegar no final do dia e a gente sentir que ganhou alguma coisa. E hoje, pela manhã, aconteceu as homenagens em honra a São Cristóvão. Carolina Guimarães acompanhou a procissão. Em 25 de julho, é celebrado o Dia de São Tiago, um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus. Homem que deixou tudo o que tinha para servir a Deus. Três séculos depois, nasce São Cristóvão, que a exemplo do apóstolo São Tiago descobriu em Deus o sentido da vida. Memória de um santo importante ao lado de Jesus e na vida da igreja e também do ponto de vista da devoção, celebrar e festejar São Cristóvão. A gente sabe a importância que este santo teve ao longo do tempo. É um santo, digamos assim, da tradição da igreja também desde o século III e hoje, sobretudo, numa realidade como a nossa, de cidade, do mundo urbano, do mundo do trânsito. De fato, as pessoas terem ainda uma referência de santidade, tem essa dimensão de uma espiritualidade que conduz as pessoas, é muito importante. Para celebrar São Cristóvão todos os anos, os envolvidos no trânsito de Belém se reúnem para a celebração da Santa Missa no Santuário de Fátima e a Carreata, eventos que acontecem há 104 anos. Há 104 anos, um grupo de motoristas se reuniu e começou a homenagear o santo São Cristóvão, que é o santo protetor da classe, da classe motorizada. Ao longo desse tempo, veio pela união beneficente dos choferes e depois, hoje em dia, a classe sindical, todo dia 25 de julho, se une para reforçar a fé da classe motorizada. Pela primeira vez, a Carreata segue para o Sindicato dos Taxistas em Belém. A decisão foi tomada por respeito às leis e para resguardar a vida dos usuários do trânsito de Belém. Nós resolvemos abdicar da festa que nós fazíamos em virtude de hoje ser um dia de semana, dia de trabalho, como é todo mundo, e as leis de trânsito hoje, você não lhe permite mais que você use o etílico, está entendendo? Então, em virtude, preservando a segurança do próprio taxista, porque no afã e tal, de repente, a pessoa sai e se desloca no seu próprio carro para evitar esse problema. Nós vamos fazer o passeio normal com São Cristóvão, a processão normal, o nosso itinerário, que sempre nós fazemos, só que, em vez de seguir para a nossa sede campestre, nós retornamos pela Pedro Alves Cabral para a sede do sindicato, onde será servido um café da manhã. Ao final da celebração, Monsenhor Raimundo Possidônio fez a benção dos condutores e dos veículos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de